Uma das questões que mais surgiram nestas conversas, isso parece ser uma tónica comum que ultrapassa divergências e pontos de vista, é que esta casa é uma casa de projetos coletivos, uma casa de encontros, muito mais do que projetos individuais, projetos comunitários. É uma tónica ao longo dos tempos e nós desafiámos-te para vir, sobretudo por uma exposição que consideramos histórica e que é importante a vários títulos em que estiveste envolvido. É uma exposição que reuniu aquilo que tinha sido o grupo da Monumental, neste caso já como ex-grupo da Monumental, não é? Não, eu continuava a ser chamada disso da mesma maneira, mas foi precisamente o ano depois que estivemos lá. Mas como projeto coletivo eu devo mais ainda à Sociedade Nacional pela Zé do que isso, porque o meu pai e minha mãe encontraram-se aqui. Ah, fantástico. Portanto, como projeto coletivo sou eu. E é verdade isto porque havia muitas atividades, muitas pessoas de determinadas áreas, não só políticas, como literais, etc., encontravam-se aqui. Estou a falar de uma pesada simples, não é? Foi. Uma altura que isto esteve fechado por causa das pessoas que fecharam isto, mas, de facto, havia muita coisa a acontecer, como ela falou, e não me lembro da altura que a Isabel estava a falar, porque havia muitas exposições dessa vida aqui, mesmo niúdo, comigo nos pais cá, e eles encontraram-se cá. Portanto, conheceram-se aqui. Portanto, como projeto coletivo, não sei se está a ver, se está a ver. O assunto que estavas a falar foi, de facto, um projeto. Foi interessante porque vem da sequência de outros outros projetos coletivos que houve nos anos 80. O nosso já é de 1990. A exposição Sete Pecados Capitais. O Sete Pecados Capitais já é de 1990. E vem na sequência de, de facto, ser essa tradição. E acho que houve dois muito importantes para nós nos anos antes, com certeza já falámos sobre eles, ou irão falar ainda mais, que foi, salvo eu, o arquipélago e os continentes. Exatamente. São duas coisas absolutamente solidárias, com um impacto muito maior do que a nossa exposição, aliás, feito uma altura muito mais ativa nesse sentido. E aqui o espaço da sociedade deu asa que isso pudesse acontecer. Apareceu uma geração de artistas. Estou a falar destas duas exposições para depois poderem enquadrar a mim. Surgiu uma geração de artistas, se reuniram em grupo, neste caso dois grupos distintos, que mostraram que havia outra maneira de fazer as coisas. Tínhamos de deixar para trás várias coisas, já não estávamos na resistência, já não estávamos no PREC, já estávamos na Europa. Não é? Foram as duas exposições que nos abriram para a Europa e para essas coisas todas. Eu não falei o mesmo. Era um tempo completamente diferente desse, o resultado foi o que deu, mas foi isso que aconteceu. Ou seja, aqui mostrou-se também que, independentemente da tradição, houvesse a capacidade de renovar. Ou seja, abri coisas para coisas novas, as pessoas viram que um dos artistas novos podia ter uma escala diferente, podiam ter temas diferentes, podiam descarregar essa carga. A nossa foi um pouco diferente, foi um bocado mais tarde, foi em 1990, e nós não estávamos muito nessa ainda. Aliás, chamar sete pecados capitais a uma exposição de 1990 toda, ninguém queria saber de pecados, ninguém tinha tudo mais saber de subsídios, pecados não, portanto já era um bocado arriscado. Portanto, não teve assim grande, o mesmo impacto. Mas foi importante para todos nós ter feito essa exposição. Porque houve ali uma reflexão, a gente reencontrou-se como grupo um bocado, houve essa possibilidade aqui a sociedade de ter-nos proporcionado esse espaço, houve um diálogo entre as coisas, e houve uma reflexão também sobre o momento. E no momento nós éramos muito críticos do momento. Eu creio que toda a gente era muito crítica do momento também, se pensasse em duas coisas, mas no final, nós éramos naquela exposição, fomos muito críticos do momento. Eu lembro do meu trabalho, por exemplo, se chamava a Bula, e eram, tinham, tinha sete quadros, em cáustica, que eram aquele frenesi dos peixinhos quando se manda pão, e eles vêm todos, e vem o maior, e como o mais pequeno, e não sei o quê… Não é uma imagem que eu destrinhasse para os dias desse tempo, como imagina-se. Mas era outra coisa. Todos os outros trabalharam disso, trabalharam isso da sua forma. E o impacto dessa exposição não foi tão grande como as outras, convenhamos, não é? Mas foi extremamente importante para nós termos feito essa exposição, e foi extremamente importante para mim. E agora falo pessoalmente também, mais uma vez, foi extremamente importante para mim, porque eu, por milagre, vendi aquilo tudo. Tinha sete quadros, e pronto, entendeu-se? Ou seja, consegui fazer uma coisa extraordinária, que também, outra vez, já a segunda vez na minha vida, as belas artes conseguem, a sociedade consegue mudar isso, que foi. Consegui vender aquilo, o que é que eu fiz? Aumentei um bocadinho mais as aulas que estava a dar no ar, aulas de arte, não sei o quê, aquilo aguentou-me por bastante tempo até, e consegui sair daquela galera do liceu. E, portanto, a minha carreira artística nunca teria sido, ou a minha personalidade artística, nunca se teria sido a que foi sem isto. Foi um acaso, são as circunstâncias circunstanciais, mas as coisas como esta permitem acasos desses. Eu se bem me lembro, ou se bem me lembro, não vivi esse tempo, mas o grupo da Monumental estava numa situação, de uma certa forma, periférica. Completamente. Estava completamente desalinhado. Era ao contrário do pelo do campo. Estava completamente desalinhado. Não estava, olha, eu estava-te a dizer que nem galeria tinha, na altura, e o dinheiro foi todo para mim, nem peguei o rosto. Por isso que não conseguia-se, mas se fosse metade para a galeria, mas se fosse 40% de rosto, acabou-se. Continuava no liceu a dar para elas de perceber e a convencer os meninos, porque o canto era uma coisa importante que ninguém, quase impossível de convencer. Mas pronto, era a minha concessão. Mas pronto, era assim. Mas completamente contrário ao ar dos tempos, por exemplo, foi. E aliás, como também contrário já nessa altura talvez ao ar dos tempos a que expor, e aliás também talvez contrário fazer, trabalhar com a técnica como que trabalhaste em caustica, portanto um conjunto de questões. Mas agora é falar-te sobre essa questão, não é? Sim, isso era uma técnica que eu utilizava na altura, para aquele tema parecendo conteniente, trabalhar com aquele material, porque aquilo tinha a ver com, era, era, era... Tinha a ver com o corpo. Tinha a ver com a superfície, fundamentalmente, com o corpo, ou seja, aqueles peixes vêm acima da água, aquilo faz assim umas coisas, umas bolhas e o diário, aquilo fica tudo bem. E essa técnica é boa, porque era boa para... Sim. Parece muito bem. Nós vamos dar um salto, se calhar, muito grande, mas nos últimos anos tens... tens estado muito próximo fisicamente aqui da sociedade, porque sentaste-te ali muito perto daqui, e esse tema veio à baila e tem que ver com a posição simbólica da sociedade no contexto artístico de hoje, e tem que ver com os modos de produção, modos coletivos de produção e modos carenciados de produção, quer dizer, o edifício 211, não no edifício da avenida, aqui perto tem sido um polo congregador de propostas, e de uma certa forma exemplar por fazer muitas coisas com muito pouco, não é? Impressionante. Sim. E esse exemplo veio quando discutimos, isso é uma recorrência nesta conversa, a falta de orçamento que uma instituição comércio esforçosamente tem, que vive da cotização, vive das aulas, dos cursos, etc. E esse tema parece-me um tema importante, não sei se... É que posso falar alguma observação sobre isso. Isto é uma sociedade, tem sócios, não é? E houve sempre uma... Eu acho que se fizermos o APR-Sul geral, ou se fizermos um balanço geral para trás, eu acho que a sociedade nacional de Alisar fez muito bem não querer ter feito aquilo que não podia fazer. Portanto, eu fui, durante vários anos, sempre seduzido, ou tentado seduzido, porque olhei nisso para várias conspirações e mais algumas, mas vou por isto na linha, vou fazer uma programação não sei o quê, para fazer não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas mudar isto... Tá. Mas, de qualquer forma, isto é uma sociedade, não é? Isto tem que estar equilibrado com o dinheiro que há a partir dos socios, com o dinheiro que há a partir das aulas e com o que é possível fazer. É preciso uma habilidade muito grande para fazer uma programação, para fazer umas coisas, não sei o quê, não pode ser uma instituição que possa fazer a mesma coisa, uma liberdade absolutamente tutável, não há nada disso, a pessoa se não pode fazer isto, há uma proposta que nos pode vir e dizermos está bem, faça isto ou isto não se faz. São coisas completamente diferentes. E acho que esta estabilidade, ainda assim, que a SNBA teve sempre, eu acho que no balanço geral foi extremamente positivo. A única vez que eu tive tentado para de alguma vez contribuir mais diretamente foi quando o Vitor Fernando Mazevedo me convidou uma vez para pertencer à direcção dele, eu não pude, na altura, não aceitei, escrevi uma carta, etc. Mas eu acho que esta estabilidade, esta casa dos sócios, esta coisa das escolas, tudo isso aqui é o tronco fundamental desta coisa de facto de ser muito vivo, espero que assim durante muito tempo. se há essa possibilidade de alargar agora com iniciativas novas, com novas maneiras de projetar, sem confluir com a raiz geral da coisa e conseguir fazer coisas interessantes, como parece que esta deve ser, que vocês fizeram agora mesmo, não é? isso. Melhor ainda, mas na confluência dos novos. Nunca, como se pensou nos anos 80 e nos anos 90, nunca em conflito. Não dava resultado, nunca deu, nunca deu. Era sempre um grupinho que a ver se conseguia ganhar as coisas, os patrocinadores malandres, eram os novos e não percebem nada da arte. Eu sempre, esta conversa, isto não existe. A minha experiência até agora, que não é muita, mas eu sempre disse que fiz, esta conversa não existe. Por exemplo, é errado. É errado porque é materialmente errado. A gente percebe a segunda maneira. Não sei se a senhora quer colocar a pergunta para o Dr. João. Sim. Muito obrigado. Podemos acrescentar que a última vez que estive focado, foi no contexto prévio da ICA, foi graduado com o prévio da ICA de 2012. Foi ótimo ter sido recebido aqui por isso, que é necessidade do senhor. Sim, exatamente. E aí, acho que é interessante também entender como é que o Dr. João se descende. Filho da ICA, o projeto coletivo. Os seus pais se encontraram aqui. Sim, sim. Mas, às vezes, também, regressa com as pessoas diversas à casa. Há se calhar mais uma observação, talvez uma observação, a presença da ICA, que se calhar só que aqui fez uma ligação à ICA também, portanto. E as diferentes vidas que a ICA também teve. Muito bom. Portanto, eu ter visto as exposições da ICA cá. Exatamente. E ter feito mais por acaso. Não me lembro das coisas. E não me lembro das coisas. Que era uma coisa que existia mesmo. Éramos aqui de 5 anos. Estava aqui e diziam, não sei o quê. Lembro-me. Lembro-me perfeitamente dessa instalação que está aí na Vieira, que está ali no Cató. Lembro-me perfeitamente como se fosse. E acho que isso comprou uma função extremamente importante. É bom continuar. Claro. Sim. De tal forma, as histórias da ICA, através dos dois, também mostram duas formas muito interessantes. Como é que as duas instituições, como a ICA e a SEMB, foram cruzando também. Sendo que a ICA é uma das causas para quem a SEMB é a casa. O ISA. O ISA. O ISA. Muito bem. Eu acho que temos a conversa perfeita. Vamos. Estamos a recuperar tempo. Muito obrigado, Isabel. João, ficas connosco para o próximo entrevistado. Fico sim, senhor. Obrigado, Isabel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.